Boa noite, mensagem especial para você. Que você tenha uma noite maravilhosa e nunca desista de lutar, por maior que sejam os seus problemas. Quero lhe dizer que existe esperança sim, nada está perdido, pode estar difícil, mas eu sei o quanto você é uma pessoa valente e corajosa. E não desiste dos seus sonhos com facilidade, você é uma lutadora, você é um lutador, acredite em você e acima de tudo acredite em Deus. Se houver 1% de chance, ainda assim não desista. Não perca a esperança, sei que ninguém gosta de passar por dificuldades, mas não se esqueça que nos momentos mais difíceis, Deus te ajuda e você terá vitória. Tenha uma ótima noite.